Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e no dia de hoje estamos aqui na subsede da região sul do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos acompanhando aí a reivindicação, a luta dos trabalhadores pela questão da campanha salarial. Os trabalhadores aqui de São José e região, os Metalúrgicos, eles se reivindicam aqui 11,5%. Foi uma assembleia que na minha opinião foi boa, discutiu aí várias questões importantes, que também teve aí a presença dos trabalhadores de Volta Redonda e também aí da CSN. E vamos que vamos aí, acompanhem como foi a nossa cobertura em mais um dia de luta daqui da cidade de São José dos Campos. Eu estou aqui com o Hélio Gonçalves do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Hélio, qual que é o balanço aí que você tem na assembleia, qual que é a pauta dos trabalhadores da assembleia salarial? Hoje nós temos o pontapé inicial da campanha salarial dos metalúrgicos de São José dos Campos e região, que tem a sua importância, todos sabem, do peso que a metalurgia tem na economia, não só da região, mas de todo o país. E a gente vai estar à frente, por exemplo, da campanha salarial dos metalúrgicos da Embraer, que são 10 mil trabalhadores. E ao total nós temos quase 32 mil metalúrgicos da nossa categoria. E a gente aprova a nossa pauta de reivindicação, onde nós queremos 11,5% de aumento para os trabalhadores. E nesse cenário de reforma trabalhista aprovada, também a manutenção dos direitos dos trabalhadores. E, Weller, além da questão da pauta salarial, vocês discutiram aí bastante política nacional. Qual que é a importância disso? A campanha salarial é um momento muito privilegiado da nossa categoria, porque a gente reúne milhares de trabalhadores e nós não podemos apenas discutir o aumento de salário. A gente coloca a nossa posição política de manter a independência de classe, porque a gente está vendo que a maioria dos sindicatos, que a maioria das centrais está tudo no colo do governo. E aqui não, no sindicato dos metalúrgicos a gente vai manter a nossa independência diante dos patrões e também a independência política diante do governo. E qualquer ataque que venha, como foi a arcabouça fiscal, como é a reforma tributária, vai ter a nossa organização contra o governo também. É isso aí, muito obrigado, Weller. Tá faltando a parte. Eu estou aqui com o Macapá, do sindicato dos metalúrgicos, também da SSP com lutas. Macapá, como que a SSP vê esse momento dos metalúrgicos? A gente, enquanto central sindical, nós sabemos da importância dos metalúrgicos no estado de São Paulo, nesse segundo semestre. São, chamam os pesos pesados da economia brasileira, que estão em movimento, que vão buscar a recomposição das perdas inflacionárias, do aumento real de salário. E importante a ampliação dos direitos, né? Nós tivemos muitas perdas recentemente de direitos com a reforma trabalhista, com a lei da terceirização, com o fim da outra atividade da norma, com a reforma da previdência. E a gente vai buscar, nesse processo de campanha salarial, aqui no estado de São Paulo, e particularmente na nossa região, enquanto central sindical, mobilizar os trabalhadores, organizar os trabalhadores, não só para fazer uma campanha salarial do ponto de vista econômico vitoriosa, né? Mobilizar os trabalhadores pelo atendimento da sua pauta, das suas reivindicações, e dizendo também que nós queremos que a pauta política dos trabalhadores também ande no país, né? Lamentavelmente, até agora, o Lula não tem demonstrado que vai revogar a reforma trabalhista, além da terceirização, até mesmo a reforma da previdência. E nós, como somos uma central independente, frente ao governo, e também de oposição de esquerda ao governo do Lula, nós achamos que nós temos que convidar o conjunto dos trabalhadores brasileiros a tomarem as ruas, a se mobilizarem em torno da nossa pauta, né? Neste caso, a revogação das reformas e se manter independente ao governo do Lula. Então é isso aí, muito obrigado, Macapá. Obrigado e um grande abraço. Eu estou aqui com o Atenágoras, né? Também da CSP com Lutas. Atenágoras, primeiramente, qual que é a importância aí desse dia, né? Como que você avaliou essa assembleia? Ah, eu avalio com bastante empolgação, porque foi uma assembleia de casa cheia, com a presença de 21 fábricas, com a solidariedade do Sindicato Metalúrgico de Volta Redonda, de trabalhadores, inclusive, metalúrgicos de Angra dos Reis. Então, e foi anunciada, inclusive, uma unidade de todos os sindicatos e centrais sindicais da base da Embraer para enfrentar a Embraer de maneira específica. Foi votada uma prioridade, que é o salário dos trabalhadores da Avibrais e também que a luta é política para enfrentar o governo exigindo a revogação da reforma trabalhista e previdenciária. Então, nós da CSP com Lutas saímos bastante empolgados com mais essa lição que os metalúrgicos de São José dão para os trabalhadores brasileiros. Maravilha! E, Atenágoras, qual que é a importância aí de trabalhador de diferentes categorias estarem se apoiando? É uma importância estratégica. A classe trabalhadora precisa se rever enquanto classe, se reencontrar, romper as fronteiras das categorias, juntar primeiros e terceirizados, juntar precarizados, quem tem carteira e quem não tem. Então, a unidade, a unificação, ela é estratégica para a gente superar, inclusive, essa sociedade que só explora. Maravilha! Muito obrigado! Estamos juntos aí com o mês de debate. Eu estou aqui com o Edmar, de Volta Redonda, do sindicato da CSN. Edmar, primeiramente, qual que é a avaliação aí da sua da Assembleia? Bom dia, bom dia a todos. A Assembleia foi muito boa, é apenas o pontapé inicial, para mais um preparativo, né, dos acordos coletivos que vêm pela frente. Uma luta onde o trabalhador, ele precisa não só se unir, mas se preparar para as grandes batalhas. E imaginamos que sempre tem feito um bom trabalho. O sindicato vem representando a categoria com muita transparência, muito trabalho e muita dignidade. Parabéns aí a todos que estão empenhados, vocês que estão também dando cobertura a este grande evento. A vocês aí, os nossos parabéns também. E muito obrigado aí pela ajuda em prol dos trabalhadores e trabalhadoras. E, Edmar, como que está a situação aí da CSN, da Volta Redonda? Vocês que tiveram aí uma luta importante para recuperar o sindicato? É, uma luta muito grande. O sindicato estava há 30 anos praticamente sendo comandado pela empresa. Agora nós conseguimos devolver o sindicato para a mão dos trabalhadores e trabalhadoras. E já conseguimos, com sete meses, efeitos históricos. Estamos conseguindo grandes conquistas em defesa do trabalhador e da trabalhadora, que agora ele tem de volta o seu sindicato em suas mãos. Maravilha, muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos vocês. Parabéns. Eu estou aqui com a Aline, mulher, trabalhadora, diretora do sindicato. Aline, como que você vê essa assembleia na questão do direito da defesa da mulher? Então, a assembleia hoje deu uma largada, a assembleia da campanha suarial. É importante porque a gente vai debater bastante as causas de mulheres, especialmente sobre a violência doméstica. Sim, só a última pergunta. Como que você vê a questão aí da igualdade entre homens e mulheres no sindicato? Sim, hoje há uma igualdade até de direitos, mas principalmente agora a gente tem que cobrar do governo, que sobregora aquela causa da igualdade salarial e direito igual. Porque a gente tem que ver isso na prática, né? Sim, sim. Muito obrigado, Aline. De nada. Eu estou aqui com o Edson, da Vibras. Edson, como que você viu essa assembleia hoje e o que essa assembleia pode ajudar no caso da Vibras? Bom dia. Bom, primeiro eu vi a assembleia muito animada, a assembleia muito participativa, casa cheia, pleno sábado, frio, mas vim com muita esperança de que nós vamos fazer uma grande campanha, não só para os trabalhadores da Vibras, mas para o conjunto da categoria de São José dos Campos. Vamos fazer uma campanha forte, reivindicando as nossas pautas econômicas, mas ainda também reivindicando as nossas pautas políticas, que é a questão da inulação da reforma trabalhista e a revogação também da reforma previdenciária. Vamos com tudo para cima do governo, vamos com tudo para cima da patronal. E a que pé que está a luta da Vibras? Repete, por favor. A que pé que está a luta da Vibras? A luta da Vibras está no sentido de que garantiu os empregos aqui em São José, garantiu o funcionamento da empresa, ela entrou em recuperação judicial e agora a gente garantiu o pagamento do salário dos trabalhadores que estão em atraso e para poder tocar que a empresa siga em frente aí e que os trabalhadores recebam seus direitos e seus salários. E esse é o nosso principal foco. Uma das prioridades aqui da nossa diretoria é a luta dos companheiros da Vibras para eles saírem vitorianos. Maravilha, muito obrigado Edson. Obrigado e parabéns para vocês pelo acompanhamento.